Música Muito abalado, o marido de Glória Silva chegou ao IML no Recife e não quis falar com a imprensa. Ele veio entregar os documentos para iniciar o processo de liberação do corpo da mulher. Glória tinha 42 anos. Foi encontrada morta na manhã do domingo, numa estrada de barro perto da BR-101 em Goiana, zona da Mata Norte do estado. Segundo a polícia, Glória era passageira no carro da amiga, que estava com um filho de nove meses. Elas conversavam por volta das oito da noite do sábado com um veículo parado perto de casa, no bairro dos bancários em João Pessoa. Dois homens apareceram em uma moto. Eles sequestraram as vítimas. A amiga de Glória foi obrigada a dirigir cerca de 60 quilômetros até a divisa com Pernambuco. Na BR-101, em Goiana, eles pararam nesta estrada de barro, onde só há mato de um lado e canavial do outro. As mulheres foram espancadas e violentadas. O bebê foi amarrado e deixado na mata. Os bandidos tentaram estrangular as vítimas com tecido e ainda as atropelaram. Glória morreu no local. A amiga se fingiu de morta. Este vídeo foi feito no momento do resgate da amiga de Glória. Sentindo muitas dores, a mãe revela o que estava fazendo quando foi abordada pelos bandidos. Quando foi que a senhora foi pega por eles? Pega por volta de 8 horas da noite. E quando? E ontem. E ontem? Eu estava deixando ela em casa. E ficamos conversando dentro do carro. Onde? Na caixada vizinha dela. Mas onde é a casa? Em que cidade? Ai, 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 ai. Lá de uma pessoa. Lá de uma pessoa? Aham. Em que bairro? Ai, que bocado. E a vítima sobrevivente, que é a mãe da criança, pôde ainda ao longo da madrugada escutar a voz do filho chorando. Só sobreviveu inclusive porque se fingiu de morta. Exatamente. No dia seguinte, pelas 7, 7 e meia da manhã, alguns agricultores que passavam pelo setor escutaram a criança chorar, localizaram a criança, localizaram o cadáver e a vítima sobrevivente. Ele teve ferimentos no braço e foi picado por insetos. Mas foi atendido no Hospital Municipal de Goiana e já está de volta com a família na Paraíba. No IML, o corpo de Glória passou por uma necropsia, exame que confirma a causa da morte. Quando for liberado, o corpo de Glória Silva deve passar por uma preparação, aqui mesmo no Recife, e em seguida será transportado para a cidade de Campo Formoso, na Bahia. É lá que acontece o velório e o enterro, nesta terça-feira. As polícias civis da Paraíba e de Pernambuco investigam o caso. É possível que os bandidos tenham escolhido as vítimas aleatoriamente. Os elementos que foram trazidos até este momento indicam um latrocínio puro e simples com requinte extremo de crueldade. Pode ser que as investigações, quando se desenvolvam, tragam outros elementos. Mas neste momento a linha é de estupro, latrocínio, homicídio tentado, homicídio consumado e outros crimes também no bojo.